Uma das questões que aparecem muito aqui nos comentários dos vídeos do canal é sobre piscina elevada. As pessoas me perguntam se piscina elevada precisa fazer a hidráulica dela. Olha, precisa. Eu sempre recomendo que sim, que faça parte hidráulica. Ou pelo menos deixe aí a saída dos ralos de fundo e a espera aí para os retornos, tá? Porque se não um dia você vai querer fazer a hidráulica e não tem jeito. Você vai ter que quebrar a piscina para poder passar esses canos. Então o ideal é deixar sim a espera aí para hidráulica dela ou fazer. Se puder fazer é ótimo, faça porque você não vai se arrepender jamais. Essa minha aqui olha, na época que eu fiz ela, ela é toda elevada, toda acima do solo, tem um metro de profundidade e na época que eu construí ela eu não pude fazer a parte hidráulica. Foi uma época muito difícil mesmo, não deu de fazer a hidráulica na época dela. Mas eu deixei aqui olha, a espera para o ralo de fundo. Foi só um ralo de fundo que eu deixei. Ali ficou a espera olha, mas eu coloquei depois um ralo desse anti-turbilhão que evita aí que os problemas de acidente né, de sucção. Então não é perdido você deixar, tá? Pelo menos a espera para o ralo de fundo. Eu não deixei a espera para os retornos. Olha o que que eu tive que fazer. Aquela gambiarrinha ali olha, passei o cano ali olha, por cima da parede dela. Levo lá na na cascata olha. Fiz uma cascata aqui, é só improvisada porque eu vou mudar isso aqui, mas eu vou ligar aqui para vocês verem olha. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.